Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trago mais um vídeo, né, de chegados aqui novos na coleção. Eu achei que eu não fosse fazer esse vídeo essa semana ainda, porque eu achei que fosse demorar um pouquinho mais pra chegar, mas como vocês podem ver, né, recebi dois produtinhos da Avon, que eu estava louca pra testar, já adianto pra vocês que já comprei os outros dois da linha, que vocês vão saber daqui a pouquinho o que que é, mas por enquanto chegaram só esses dois, tá? Vou mostrar pra vocês agora, né, quais são os produtos. Tchan, 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 tchan! São os perfumes da Luisa Brunet, né, consegui comprar numa promoção, eu tenho aqui o Luisa Brunet Radiance e o Luisa Brunet tradicional, Luisa Brunet, Luisa Brunet, tá? Já comprei o Luisa by Luisa e comprei também o Luisa Poderosa, que são os mais doces, né, da coleção, e tô louca pra chegar pra eu poder testar. Como vocês podem ver, eles estão lacrados com o celofane, acabou de chegar, e esse vai ser um vídeo de primeiras impressões, tá? Então, vou começar pelo que eu tô mais curiosa pra conhecer. Tô abrindo a caixinha aqui, tá, junto com vocês, que é o Luisa Brunet Radiance. Tirei o celofane, achei a embalagem uma gracinha, né, vocês já viram que eu guardo todos os meus perfumes na caixinha, não consigo desapegar. E a embalagem é essa aqui, ó, tem um líquido meio rosado, tá escrito aqui Luisa Brunet Radiance, e eu acho esse vidro um charme, né, gente? Muito lindinho. Vou dar uma borrifada na tampinha, só pra... Ai, só pra falar pra vocês o que eu acho. Que delícia. É isso que eu acho. Ai, que delícia. Vou espirrar um pouquinho no braço. Nossa, gente, muitas frutas. Muitas frutas adocicadas. Ai, que delícia. Se eu não me engano, ele tá, ele... No site da Fragrantica diz que é um floral adocicado, mas eu sinto fruta. Chega da água na boca. Hum... Aqui diz que... É, diz que tem frutas exóticas com exuberância da flor de íris, e realmente. Eu sinto bastante frutas. Sinto um azedinho, talvez de alguma fruta que tenha, mas com um fundo adocicado. É um perfume bem fresco. Ai, adorei. Se vocês quiserem, eu posso... Depois que chegar todos da linha, eu posso fazer uma resenha dos quatro pra vocês, tá? Me deixem aqui nos comentários se vocês têm interesse de saber mais sobre esses perfumes. Esse é um vídeo mesmo de primeiras impressões. Eu paguei R$35,00 em cada um. Peguei uma promoção. Pode ser que, né, venha mais barato. Pode ser que vocês tenham pagado mais barato. Mas eu paguei R$35,00, aproveitei e peguei os dois. Ai, maravilhoso. É um perfume bem... Não é bobinho, não é água de chuchu. Não sei, né, da projeção e fixação. Porque eu não testei, vou testar essa semana. Mas espirrando assim, primeira borrifada, é um perfume bem... Bem forte, bem cheguei. Ai, adorei. Um fundinho bem adocicado. Agora vamos abrir esse, né, que é o Luisa Brunet, tradicional. Também paguei R$35,00. Tô louca pra chegar os outros dois, que são mais docinhos. Quero muito sentir o cheiro. Pra ver se eu vou gostar, gente. Ah, vão, né? Perfumes de 100ml, R$35,00, super compensa. E eu tava doida pra experimentar esses aqui. Caixinha aberta. E o frasco é esse aqui. Ele tem o líquido mais... Mais amereladinho, né? Escrito Luisa Brunet. Ravão aqui embaixo. E vamos lá. A primeira borrifada. Esse aqui eu vi resenhas no YouTube que ele é mais forte. Não é um perfume pra... Qualquer uma, não. Ai, mas eu gostei. Nossa, gostei muito. Gostei mais que o Radiance. Ai, ele tem um toque apimentadinho. Gente... O que que é isso? A primeira borrifada, assim que ele sai, é bem diferente de como ele se comporta na pele. E olha que eu acabei de aplicar. Ele tem um toque meio atalcadinho no final. Tem um toque mais apimentadinho. Talvez que possa ter alguma especiaria. Não sei se eu tô falando besteira. É o que eu tô sentindo na minha pele. E vou depois pesquisar no fragrante, que é pra ver. Ai, que delícia. Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aqui nessa caixa. Fragrância oriental. Que combina uma saída cítrica. Uma mistura fina de flores com madeiras sofisticadas. Então, eu acho que esse toque mais apimentado é o toque amadeirado. Especiaria, não sei. Ai, que delícia. Ele realmente é cítrico. Tem essa saída azedinha cítrica. Com um toque amadeirado. A primeira borrifada dele me conquistou. E depois, agora que ele tá evoluindo um pouco na minha pele. Tá ficando bem amadeirado. É um perfume forte, viu, gente? Muito forte. Não é todo mundo que vai gostar desse perfume, não. É... Mas eu gostei bastante. Gostei muito. Talvez tenha gostado mais do que o Radiance. Não sei se... Né? Depende muito do dia. Ó, o Radiance tá aqui na minha pele ainda. Tá bem docinho. Com frutinhas. E o... Opa, tô balançando vocês. Desculpa, gente. E o... Luísa Brunet tradicional. Tá bem amadeirado. Ai, que delícia. Gente, adorei os dois. Tô louca, louca, louca. Pra que chegue os outros dois, né? O Poderosa e o By Luísa. Quero muito testar e venho contar pra vocês. Quem sabe fazer um vídeo dos quatro, né? Pra trazer aqui no canal pra vocês conhecerem também. Se vocês têm, me deixem nos comentários o que vocês acham, né? Como eles se comportam na pele. Como eles se comportam na pele de vocês. Quero muito saber. É... Então é isso, gente, né? Esses foram os novinhos da coleção que chegou hoje. Tô morrendo de vontade de testar e não quis esperar pra poder gravar, né? Tudo de uma vez. Já trouxe logo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.